A gente volta a conversar aqui no estúdio com o prefeito de Araruna, Vital Costa. A gente estava conversando aqui num intervalo sobre programas que atendem diretamente as famílias mais necessitadas. O senhor estava falando de Bolsa Cidadã, como é que funciona isso? Pois é, mas a gente criou durante o nosso mandato programas que impactam diretamente na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Aí nós criamos o Bolsa Cidadã, que é um programa de complementação de renda. E aí a gente dá um cartão de débito, bandeira Visa, do Banco do Brasil. E aí todo dia, primeiro dia útil depois do dia 10, então as pessoas vão lá no banco ou então em qualquer mercadinho da cidade e faz sua compra. Ou tira seu dinheiro. Então a gente atende a 1.100 famílias. Quanto é que cada família recebe? 100 reais. 100 reais, certo. É um complemento. É um complemento. Nós temos um projeto lá na Câmara Municipal, já tem uns seis meses, que está lá para aumentar para 150 reais. Estamos aguardando lá que se processe isso e se coloque em pauta. Então já ajuda. Nós temos também o aluguel social. O aluguel social a gente paga 200 reais para as famílias, diretamente ao proprietário do imóvel, para aquelas famílias que não têm condições de ter sua moradia, de ter condições de pagar a moradia. Então a gente também, o município paga 200 reais a 200 famílias. E criamos também, instituímos também, incentivando o ensino universitário. Embora não seja da responsabilidade direta da gestão, a gente tem uma responsabilidade constitucional, que é o ensino fundamental. E aí nós criamos também o bolso universitário, a gente passa para a conta do estudante, para que ele possa pagar o transporte para Guarabira, para Campina Grande, 250 reais. A gente tem 140 estudantes que a gente transfere depois do dia 1º de outubro, depois do dia 10º. 250 reais para a conta desses estudantes, para que possam incentivar e auxiliar no transporte. Então, são ações extremamente importantes que a gente busca a cada dia, ajudar as pessoas. A gente, no programa de cestas básicas, são ações que a gente, além da obra de pedra e cal, mas a gente tem ações também que melhoram a qualidade de vida das pessoas, a gente buscando essa situação. E falando em educação, é extremamente importante, a gente tem feito isso. Nós já reformamos lá 18 escolas e reformamos umas 4 creches, das 6 que nós temos, 6 creches, 4 nós já reformamos e estamos construindo 2 creches novas, inclusive uma delas em parceria com o governo do Estado, a outra com o FNDE. Mas já distribuímos para os professores, a gente tem um plano de carreira também, isso que nós mandamos para a Câmara também, um novo plano. E nós já entregamos exatamente o tablet, 250 tablets aos nossos professores. E estamos licitando agora, fazendo um pregão eletrônico, para mais 600 tablets, para que eu possa dar ao aluno do sexto ano e o aluno do nono ano. Então, aquele que está terminando o ensino primário e vai para o ensino médio, está terminando o ensino fundamental e vai para o médio. Então, a gente está facilitando e aquele que vai do sexto até o nono, que permanece no município. Então, nós vamos facilitar isso, para que ele possa ter melhor acesso às informações, melhorar o conhecimento. Estamos licitando agora, isso vai ser com recursos próprios do município, para que a gente possa entregar em breve aos alunos, nesse segundo semestre, já os tablets, para que possam melhorar o conhecimento dele. O prefeito, a sede da Prefeitura de Araruna é um prédio histórico. A última vez que eu estive lá, fiquei bem impressionado com a beleza arquitetônica do prédio. Foi revitalizado esse prédio ou não? Nós fizemos, sim. Fizemos, inclusive, com recursos próprios, já tem um ano e meio, mais ou menos. Acho que é isso, um ano e meio. E hoje, realmente, é um ponto, o prédio, a sede da Prefeitura, ela serve hoje, os turistas, inclusive, as pessoas do próprio município, para que possam tirar foto. Nós temos uma passarela que eu coloquei em todos os pontos turísticos da cidade. Então, é extremamente interessante. Portanto, construímos um auditório, Araruna, embora seja uma cidade centenária, de 147 anos, não tinha sequer um auditório. Então, nós já fizemos um auditório na Secretaria de Educação, fizemos, construímos um na Prefeitura, com 100, a capacidade para 100 pessoas, e estamos construindo agora um centro de cultura, que também vai ter a capacidade de 80, capacidade para 80 pessoas, um auditório. Estamos construindo o Museu Pereira da Silva e salas para videoconferências. Então, um prédio no centro da cidade, está sendo revitalizado a praça, e ao lado, nós temos também o centro de cultura, que é parte dos recursos, da emenda do deputado Agnaldo Ribeiro, e parte de recursos do município, quase meio a meio, algo em torno de 600 mil, 300 de uma emenda, 340 de uma emenda, e mais 300 mil de recursos próprios do município. Então, a cidade, nós estamos investindo em todas as áreas, a saúde mesmo, nós estamos reformando agora mais três unidades de saúde e um posto âncora, uma delas é a UBS 3, que fica aonde tem o pronto-socorro, eu estou deslocando, tirando essa UBS de lá, é onde eu estou fazendo agora uma nova UBS, o valor de quase 600 mil reais, e estamos tirando exatamente para ampliar o hospital municipal com a instalação que já começou, eu já lhe citei, algo em torno de um milhão de reais, parte de recurso do emenda do deputado Eduardo, parte de Daniela e de Agnaldo, parte do município, mais um milhão de reais para aquisição dos equipamentos do bloco cirúrgico. Essa obra já começou. Então, nós estamos trabalhando em todas as áreas, na infraestrutura também. Prefeito, final de semana agora vai ter uma exposição de animais, a gente tem aí 30 segundos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse evento que deve atrair muita gente por lá. Pois é, nós vamos ter aí a exposição, a primeira exposição de animais de Araruna, em parceria com a Secretaria, a CEDAP, de Agricultura do Estado, através do secretário Hugo, e nós vamos fazer, vai ser uma grande festa, onde vai estar os expositores, os animais como o Grupo Nelore, Zebu, Apaco, com a Caprina Cultura também, com a expulsão de caprinos e ovinos. Então, sexta, 10 horas de amanhã, será a abertura, e vai até o domingo, meio-dia, onde vai ter também a premiação para os animais premiados. Então, uma grande festa, porque é a primeira na região nossa, e principalmente na cidade de Araruna. Essa parceria vai ser uma grande festa à Expo Araruna. Ok. Prefeito, obrigado pela presença aqui no Correio Debate. É, ministro, eu tenho de agradecer a você pela atenção de sempre e o carinho que você nos tem. Muito obrigado. Obrigado. E é recíproco. Até mais. E é recíproco.